E a cidade de Goiás, conhecida como Goiás Velho, a 142 quilômetros de Goiânia, está em estado de alerta por causa das chuvas que atingem a região. A Defesa Civil já elaborou um plano de evacuação de parte do centro histórico caso o volume de água do Rio Vermelho suba além do esperado. Há 10 anos, a cidade de Goiás ganhou o título de Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Um mês depois, a cidade enfrentou uma das maiores enchentes da história. A casa onde viveu a poetisa Cora Coralina e mais de 40 casarões tombados sofreram danos sérios. No momento, o nível do Rio está dentro da normalidade.